Bom gente, agora é o seguinte, hoje é comemorado o dia do rádio, só quem viveu dentro de uma rádio como locutor, operador, como eu, programador, sabe qual é a emoção de estar fazendo uma comunicação para um público imaginário de ambos os lados, do lado de dentro do rádio e do lado de fora do rádio. Como locutor, eu fiz muito isso e olha só, hoje é o dia do rádio, olha aí. Você sabia que hoje é o dia do rádio? Pois é, parabéns para esse veículo, né? Considerado um dos meios de comunicação mais antigos da história, o rádio é muito mais que uma simples transmissão de voz. Essa invenção fez e ainda faz parte da vida de muita gente, seja para estar bem informado, não perder o jogo de futebol enquanto está no carro ou simplesmente ouvir a música favorita. Maravilha, a gente ouviu então o som com criolina aqui na Universidade FM e você está no santo de casa. Quem tem a tarefa de informar por meio do rádio não esconde a paixão pelo veículo, como Aécio Mac, que até tatuou no corpo as imagens dos dois principais instrumentos de trabalho. Eu costumo dizer que na faculdade a gente aprende a teoria, mas o rádio ele escolhe quem ele vai querer, né, para estar dentro dele. Então o rádio para mim é vida. Todos os dias a gente abre o microfone, eu falo especificamente aqui da Timbira, e a gente leva conhecimento para 217 municípios, onde em alguns municípios talvez seja só o rádio aquela porta para informação. A Aécio trabalha na rádio Timbira, emissora gerenciada pelo governo do estado que desenvolve duas linhas de trabalho básicas, jornalismo e cultura. Aqui são transmitidos diversos programas ao longo do dia, alguns deles de entrevistas, comentários, debates, jornalísticos. Girar com a informação aqui do programa Comando da Manhã. Nós temos hoje uma programação muito voltada para o jornalismo comunitário, político, a cultura tem um espaço muito amplo na nossa programação, esporte, de modo que nós buscamos fazer uma rádio sempre muito democrática, com muita interação dos ouvintes. O rádio tradicional, apesar de ainda ser bastante usado, praticamente tem perdido espaço com a evolução da tecnologia e o surgimento da web rádio, serviço de transmissão de áudio via internet em tempo real. E para acompanhar a modernização desse processo, a maioria das emissoras, como a Timbira, também passaram a transmitir a mesma programação pelo meio convencional e internet, por meio de aplicativos e redes sociais, com a meta de manter a audiência. Nós estamos presentes em várias redes sociais, com transmissões ao vivo, simultâneas, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, YouTube, Além disso, nós estamos presentes também em aplicativos. Nós temos, além do aplicativo próprio da Rádio Timbira, nós temos a presença em outros três aplicativos. O rádio foi patenteado pelo cientista e inventor italiano Guilherme Marconi no início do século XX. Aqui no Brasil, a primeira transmissão radiofônica aconteceu há quase 100 anos, no dia 7 de setembro de 1922, durante o centenário da independência. Mas há controvérsias. Os livros de rádio registram a primeira demonstração pública do rádio no Brasil, no dia 7 de setembro de 1922, quando se comemorou os 100 anos da independência. Essa foi oficialmente a data de inauguração do rádio no Brasil. Mas algumas pesquisas mais novas têm registrado que em 19, três anos antes, em Recife, a Rádio Clube de Pernambuco já estaria em funcionamento. Então, uma nova bibliografia do rádio pode estar sendo construída, antecipando em três anos a inauguração oficial do rádio no Brasil pela Rádio Clube de Pernambuco. A Rádio Universidade, mantida pela Universidade Federal do Maranhão, também é uma das emissoras que tentam acompanhar o processo de modernização do rádio, que só tem evoluído ao longo dos anos. A gente tem percebido que o rádio tem se fortalecido com a tecnologia. Houve uma desconfiança de que internet, celulares poderiam, de alguma maneira, enfraquecer o rádio, as pessoas ouvirem as suas próprias playlists e não mais querer ouvir música no rádio. Mas com o tempo, o rádio está sabendo se adequar a essas novidades, trazendo essas novidades para o seu cotidiano. Aqui, quando se fala em extinção do rádio, para a Pelegrini, essa é uma história que ainda está bem longe de acabar. Com certeza, são 100 anos no Brasil, ou 97, dependendo da data. Já no mundo são mais de 100, desde quando o Marconi começou a comercializar os aparelhos e a fazer as primeiras transmissões. E o rádio resistiu ao advento da televisão, ao advento da internet e com certeza vai resistir, porque é um veículo que tem uma penetração popular, é um veículo que fala a linguagem das pessoas, tem uma linguagem coloquial, simples. É um veículo muito instantâneo. Um fato que ocorre, ele tem possibilidade de ser noticiado pelo rádio antes de qualquer outro tipo de meio de comunicação, pela facilidade da tecnologia do rádio. Enfim, é um veículo que a gente tem que dar os parabéns, porque ele é, de fato, uma das grandes invenções da humanidade e tem a sua importância histórica, social, cultural e, de fato, tem que celebrar esse veículo.